O Conselho de Proteção dos Animais de Juiz de Fora vai voltar à ativa. É que está em vigor a lei que regulamenta o órgão e também cria o Fundo de Proteção Animal. O COMPAJF vai ter sete representantes da administração municipal e sete da sociedade civil. Ainda vai ser publicado um edital para convocar pessoas e entidades interessadas em fazer parte do Conselho. E o importante também é o fundo, porque esse fundo a gente pode captar recursos para que seja usado também na proteção animal. Então é uma conquista muito grande e é um desejo da proteção animal que esse Conselho voltasse a funcionar. Agora a gente vai ter a eleição que em breve não deve passar desse mês, para que a gente possa colocar esse Conselho funcionando efetivamente para procurar o mais rápido também as parcerias do fundo. O Fundo de Proteção Animal também foi reativado por lei e vai ser custeado com recursos arrecadados a partir de multas municipais. Esse dinheiro ele vai para o Departamento de Saúde Animal exclusivamente, onde ele também passará pela apreciação desse Conselho para tomar as decisões, onde serão investidos e coisas do tipo. Para o subsecretário de Vigilância em Saúde da Prefeitura, o Conselho vai auxiliar na aplicação de políticas públicas para proteção animal no município. O Conselho automaticamente é feito um regimento interno para que ali sejam balizadas as novas regras de atuação do Conselho. Como dito, o Conselho ele terá o poder deliberativo, onde as propostas serão apresentadas na mesa, para que todos possam apreciar e dali sair uma decisão em conjunto. O Conselho da Proteção Animal é muito importante, porque ele vai dar diretrizes para que o Executivo possa ter ações reais na proteção. Tanto em fiscalização, como em estrutura, em leis. Então vai tudo ser ajudado por esse Conselho. Conselho da Proteção Animal